Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real, se você tem um dispositivo Xiaomi você está no lugar certo e lembrando que por aqui a gente está com o Redmi Note 13 cujo codinome é Safari e está aí atualizado, HyperOS 2, copilação de número 0.10.0 patch de segurança por aqui, março de 2025, se você está operando ainda no HyperOS 2 copilação de número 0.8.0, chegou a hora de você atualizar o seu dispositivo quer saber como eu fiz para poder atualizar? Assista o vídeo anterior, porque lá eu passei o procedimento para que você atualize versões Mi Palette, versões parciais e versões aberto ao público utilizando a minha experiência em atualizações, ou seja, qualquer atualização disponibilizada seja Mi Palette parcial ou aberto ao público, quer atualizar manualmente, basta assistir o vídeo anterior e lembrando que os links para download de atualizações na descrição do vídeo, beleza? e começamos com as atualizações que foram disponibilizadas, notem que teve atualização até para o Xiaomi 11 Lite 5G NE e notem que por aqui a gente começa com o Xiaomi 14 Pro, HyperOS 2.1 com patch de segurança para março de 2025 tivemos também atualizações para o Xiaomi 15 Ultra, HyperOS 2.1 com patch de segurança para março de 2025 e notem que está aí o Xiaomi 12 Ultra, também atualizado para o Xiaomi 12 Ultra, e notem que o Xiaomi 15 na região Mi Global Padrão também foi atualizado, HyperOS 2.1 e está aí com patch de segurança para março de 2025 notem que o Redmi Note 14 Pro Plus na região indiana também foi atualizado, HyperOS 2, compilação de número 0.4.0 traz uma changelog bem interessante que vale a pena conferir, ele também foi atualizado na região Mi, a região global padrão e está aí o Redmi Note 14 Pro Plus recebendo o HyperOS 2 em sua compilação de número 0.2.0 para a região Mi, a região global padrão tivemos também atualizações para o Redmi Pad SE 4G na região Taiwan, HyperOS 2, compilação de número 0.1.0 eu não sei se eu não sei se eu vou aguentar, mas eu já vou adiantar aqui para você teve atualização para o Poco F5, isso mesmo, então esmaga o like aí, porque a coisa começa a ficar interessante e notem que o Redmi Pad SE 4G recebe na região Taiwan HyperOS 1 em sua compilação de número 0.1.0 com o patch de segurança para fevereiro de 2025 notem que o Redmi Pad Pro 5G na região indiana também foi atualizado, HyperOS 2, compilação de número 0.2.0 e está aí com o patch de segurança para março de 2025 temos por aqui o Poco M6 Pro que é o mesmo Redmi 12 5G região por aqui JP, região por aqui JP e está aí o HyperOS 2 em sua compilação de número 0.1.0 para quem não sabe JP é a região Japão e está aqui com o patch de segurança para fevereiro de 2025 Poco M6 Pro que é o mesmo Redmi 12 5G atualizado na região Taiwan por aqui o patch de segurança é para março de 2025 e está aí o HyperOS 2 em sua compilação de número 0.3.0 notem que tivemos também atualizações para o Redmi Note 12 e está aí a versão global sendo atualizada com o patch de segurança mais recente e está aí a compilação de número 0.1.0 notem que tivemos atualizações para o Redmi Note 12S região Taiwan, HyperOS 2, compilação de número 0.1.0 uma changelog bem interessante por aqui e notem que tivemos também atualizações para o Redmi Note 12 4G região Turquia, patch de segurança março de 2025 está aí o HyperOS 2 em sua compilação de número 0.3.0 tivemos também atualizações para o Redmi Note 14 Pro Plus 5G primeiro update junto ao Android 15, HyperOS 2 e a compilação é de número 0.2.0 notem que o mesmo dispositivo que é o Redmi Note 14 Pro Plus 5G foi atualizado na região indiana HyperOS 2, compilação de número 0.4.0 primeiro update chega junto ao Android 15 lembrando que todas as atualizações para download na descrição do vídeo e por aqui o Redmi Note 14 Pro 5G que é o mesmo Poco X7 também foi atualizado na região indiana está aí o HyperOS 2 em sua compilação de número 0.2.0 tivemos atualizações para o Redmi Note 13 aonde no vídeo anterior eu ensinei como que você deve fazer para atualizar seja atualização Mi Palette parcial ou aberto ao público utilizando o procedimento manual corretamente e está aí para download e lembrando que lá eu deixo uma dica para que você baixe essas atualizações na velocidade da luz, beleza? você vai fazer algumas mudanças que eu ensinei naquele vídeo e assim você vai baixar qualquer atualização de qualquer tamanho em menos de 10 minutos, beleza? então confere o vídeo anterior e os links na descrição para que você baixe a atualização, beleza? então temos o Redmi Note 13 atualizado para o HyperOS 2 em sua compilação de número 0.10.0 quinto update notem que chega junto ao Android 15 e está aí seguindo recebendo as atualizações certinho todos os meses, beleza? notem que o Xiaomi 12 Pro também foi atualizado HyperOS 2 compilação de número 0.1.0 primeiro update junto ao Android 15 região por aqui indiana notem que o Xiaomi 12 Pro também foi atualizado na região Indonésia, primeiro update HyperOS 2 compilação de número 0.1.0 tivemos também o Xiaomi 12 Pro atualizado na região Taiwan HyperOS 2 compilação de número 0.1.0 primeiro update junto ao Android 15 e está aí o Redmi Note 12 5G primeiro update chega junto ao Android 14 e está aí o HyperOS 2 em sua compilação de número 0.1.0 notem que o Redmi Note 13 Pro Plus 5G também foi atualizado é o quarto update chega junto ao Android 15 região por aqui europeia e está aí o HyperOS 2 em sua compilação de número 0.6.0 notem que o Xiaomi 13T também foi atualizado por aqui HyperOS 2.1 primeiro update junto ao Android 15 e a região por aqui é europeia notem que está aí o Redmi Note 13 para que você baixe a atualização na descrição do vídeo e por aqui a gente começa com o procedimento manual que eu deixei no último vídeo então você tem um tutorial escrito junto com o vídeo ou seja, basta clicar na descrição procurar o artigo que lá vai estar tudo bem detalhado tanto o tutorial escrito quanto em vídeo onde você pode ver, ler e executar beleza? notem que tivemos também atualizações para o Poco X6 Neo que é o mesmo Redmi Note 13 R Pro que é o mesmo Redmi Note 13 5G região por aqui indiana e está aí o HyperOS 1 compilação de número 0.17.0 lembrando que esse dispositivo já opera no HyperOS 2 temos duas regiões temos duas regiões já operando no HyperOS 2 quer saber? link na descrição e notem que tivemos por aqui o Poco M6 Pro que é o mesmo Redmi 12 5G recebendo o HyperOS 2 região por aqui Japão e está aí a compilação de número 0.1.0 com o patch de segurança para fevereiro de 2025 notem que o Redmi 12 5G que é o mesmo Poco M6 Pro também foi atualizado na região Taiwan por aqui o HyperOS 2 chega com a compilação de número 0.3.0 com o patch de segurança para março de 2025 notem que o Redmi Note 12 também foi atualizado na região Mi a região global padrão então por aqui o HyperOS 2 chega com a compilação de número 0.1.0 muita calma nessa hora Redmi Note 12 é o mesmo Redmi Note 12 R não se confunda porque existem várias variantes e está aí o codinome para que você não erre esse daqui é o Sunstone beleza? então chega com uma change log bem interessante que vale a pena você conferir e agora começamos com o Redmi 13C que é o mesmo Poco C65 região por aqui europeia HyperOS 2 compilação de número 0.7.0 notem que o Redmi 13C que é o mesmo Poco C65 também foi atualizado na região Indonésia por aqui a compilação muda está aí o HyperOS 2 em sua compilação de número 0.2.0 região Indonésia notem que ele também foi atualizado na região Rússia HyperOS 2 compilação de número 0.3.0 e daí o Redmi 13C que é o mesmo Poco C65 atualizado na região Rússia atualizado na região Indonésia e atualizado na região Europeia e através do vídeo que eu fiz ontem e que vai estar na descrição não há desculpa para que você não atualize porque lá eu entrego o ouro beleza? e notem que está aí como vocês estão vendo o Redmi Note 14 Pro Plus na região Indiana recebendo o HyperOS 2 compilação de número 0.4.0 e está aí a região Indiana sendo atualizada notem que o Redmi Note 14 Pro Plus também foi atualizado na região Mi a região global padrão HyperOS 2 compilação de número 0.2.0 e olha quem aparece por aqui Poco F5 5G HyperOS 2 compilação de número 0.5.0 beleza? agora que são elas aguarda porque essas atualizações vão estar sendo disponibilizadas acredito eu hoje ainda então muita calma nessa hora e seguimos e está aí o Poco F6 também sendo atualizado região por aqui Indonésia HyperOS 2 e está aí como vocês estão vendo a compilação de três dígitos isso quer dizer que não é o HyperOS 2 e sim o HyperOS 2.1 então temos o Poco F6 então temos o Poco F6 na região Indonésia recebendo o HyperOS 2.1 e notem que tivemos por aqui uma atualização para o Redmi Note 12T Pro na região CN HyperOS 2 compilação de número 0.4.0 Poco F7 Pro região Taiwan recebendo o HyperOS 2.1 está aí com uma Changelog enorme patch de segurança para fevereiro de 2025 o mesmo Poco F7 Pro também foi atualizado na região Indonésia por aqui HyperOS 2.1 e está aí como vocês estão vendo com uma Changelog bem interessante com o patch de segurança ainda para fevereiro de 2025 notem que tivemos atualizações para o K70 Pro HyperOS 2.1 por aqui patch de segurança março de 2025 e temos também o Xiaomi 13 Ultra HyperOS 2.1 e está aí com uma Changelog bem interessante e notem que o Xiaomi 13 Lite na região Turquia também foi atualizado HyperOS 2 compilação de número 0.1.0 tivemos também atualizações para o Xiaomi 12 Pro na região Rússia HyperOS 2 compilação de número 0.1.0 muitas mudanças para esse dispositivo segundo a Changelog e está aí o Xiaomi 13 na região Europeia também recebendo o HyperOS 2.1 beleza? todos os links na descrição eu vou fazer um copilado com todas as atualizações com todos os dispositivos que foram atualizados no mês de março para que você baixe as atualizações e utilize o procedimento manual que eu vou deixar na descrição ou se você preferir é só assistir o vídeo anterior beleza? um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo fui! e a gente se vê a gente se vê